Você se sente seguro para puncionar? Tem alguma dúvida? Nesse vídeo eu quero esclarecer todas as suas dúvidas a respeito do catéter venoso periférico, tá? Então fique comigo até o final, eu vou estar falando indicações, contraindicações, vou estar falando o local correto onde você começa a puncionar a veia, tá? Então, acho que se eu fosse você eu ficava comigo até o final desse vídeo, você que não tem experiência em punção venosa. Quem está falando com você é o enfermeiro Fabiano Vitoriano do canal Profissão e Enfermagem. Você assistiu vários vídeos meus e ainda não se inscreveu no canal, né? Então já clica no botão vermelho aí do lado e já se inscreve. Eu tenho quase 600 vídeos, gente, se eu já não cheguei lá, tá bom? Então vamos lá. O que acontece? As principais dúvidas em relação ao acesso venoso, ao catéter periférico, ao catéter de curta permanência. Nós temos dois tipos, tá? Nós temos o gelco, que nós chamamos de abocate, tá? Que é um catéter de curta permanência. Ele pode ficar até 96 horas, segundo a recomendação da Anvisa. E nós temos também o que nós chamamos de scalp, que parece aquela borboletinha, que pode ficar até 24 horas, tá? Então nós temos esses dois tipos de catéter venoso. Aí é o seguinte, deixa eu te mostrar aqui, tá bom? Ó, aqui eu tenho um gelco número 20 e um gelco número 22, tá bom? Qual que é o tamanho ideal do gelco que eu vou utilizar nas minhas punções venosas? O seguinte, o tamanho ideal que você vai utilizar é de menor calibre possível. Como assim? A gente acaba achando que um acesso venoso bom é acesso venoso 14, 16, 18, Mas conforme eu já falei até em outro vídeo aqui, a recomendação da Anvisa é que você pegue um catéter que a veia suporte, tá? Porque quanto maior for o catéter, maior será o risco dessa pessoa desenvolver flebite. Então é muito importante você funcionar o seu paciente com catéter de menor calibre. Então para o adulto eu indico normalmente um catéter de número 20, tá? Ou um catéter de número 22, ó, tá bom? Que é mais fino. Não tem necessidade, gente, de funcionar um paciente com 14, com 18, tá? Exceto em casos de emergência que o paciente precisa de grandes quantidades de volume. Tá? Então a indicação, adulto, eu vou utilizar ou um 20, tá bom? Que é o rosa, ou um 22, que é o azul. Beleza, professor. E na utilização do scalp, qual scalp utilizar? Em adulto, lembrando, só para a gente lembrar aqui, quando a gente fala de gelco, de abocat, o abocat, todos os números dele são pares, tá? Quanto maior é a numeração do abocat, menor é o calibre dele, tá? Quanto menor é a numeração do abocat, maior é o calibre dele. O scalp, a numeração dele são números ímpares, tá? E ele é o contrário. Quanto maior é a numeração do scalp, menor é o calibre do scalp, tá? Então quando eu falo de gelcos calibrosos, 14, 16 e 18. Esses três são calibrosos. Aí nós temos os que a gente considera mais normais, que é o 20 e o 22, tá? Para adulto. E aí nós podemos utilizar o 24, idosos, pessoas com acesso danoso muito ruim, a gente vai utilizar o 24, tá? Na questão do scalp, qual é o melhor scalp para escolher? Nós temos o scalp 19, que ele é bastante calibroso. Depois nós temos o 21, o 23, o 25 e o 27. O 27 eu só vou utilizar em neonato, tá? O 25 eu utilizo em pacientes pediátricos. O 23, o 21 e o 19 eu utilizo em pacientes adultos. Mas no adulto, se eu não vou correr volume rápido nele, eu posso utilizar um 21 ou um 23. Beleza? Então fica essa dica aí. Lembrando, mais uma vez, o tempo de permanência do scalp é até 24 horas. Então qual que é a indicação de eu utilizar um scalp ou utilizar um abocat? Seguinte, seu paciente vai tomar uma medicação rápida e vai embora. Você pode funcionar ele com o scalp. O paciente chegou na sua unidade com muita dor, descorado. Você percebe que vai dar internação? Já funciona ele com o abocat, para não ficar furando esse paciente. Beleza? Beleza, falei da escolha, né? Do cateter correto. Agora vamos falar das indicações. Por que que eu vou funcionar o meu paciente com abocat? Gente, qual que é a indicação? Com gelco, com cateter de curta permanência? Existem alguns casos, algumas situações, que nós precisamos pulsionar, ele precisa do acesso venoso, até mesmo pela via ser de mais rápida ação, tá? A via venosa relacionada à subcutânea, intramuscular, a ação dela é mais rápida. E também, gente, existe alguns componentes que a gente não consegue fazer intramuscular. Por exemplo, transfusão sanguínea, algumas dietas hospitalares, tá? Dietas parenterais, tá, gente? Você nunca vai utilizar a dieta que você dá pela boca, na veia. Dietas parenterais. Você pode usar o cateter venoso periférico de curta permanência, e você pode utilizar também o central, tá? Cada dieta vai ter essa indicação. Então, nesses casos, nós vamos precisar, então, que a gente pulsione o nosso paciente com cateter de curta permanência, com gelco, tá? Se eu vou transfundir, se eu vou infundir dieta nele, eu preciso desse cateter. Se ele vai entrar com terapia de antibióticos, tá? Se for uma terapia mais prolongada, aí o médico, normalmente, vai passar um cateter central, ou então o enfermeiro vai passar um cateter de pique nesse paciente, tá bom? Então, essas são as indicações. E quais são as contraindicações de fazer um cateter venoso periférico, de eu pulsionar uma veia no paciente? Quais seriam as contraindicações? Na verdade, as contraindicações, elas são mínimas. Eu vou evitar pulsionar, tá? Eu não vou pulsionar paciente que fez mastectomia. Do lado que ela fez a mastectomia, eu não vou garrotear e pulsionar aquele membro, tá? Precisa evitar. E você precisa evitar também pacientes que fazem hemodiálise e tem fístula. Você não vai pulsionar naquele membro da fístula, porque você pode perder a fístula, tá? Então, essas são as contraindicações. E nós temos também contraindicações relativas. Essas duas são contraindicações absolutas. Quando eu falo de contraindicações relativas, é que você vai analisar. Qual que é uma contraindicação relativa? Pulsionar o paciente em membro inferior. Às vezes o paciente está de difícil acesso, gente. Você tenta na mão, não consegue. Fossa cubital, antebraço, você não consegue. O enfermeiro tentou jugular, também não conseguiu. Aí você vai para os membros inferiores. Porém, é necessário analisar. Se você percebeu que esse paciente, os membros inferiores dele, é bastante afetado, com varizes, você percebe veias saltadas ali, evite pulsionar o membro inferior, porque pode desenvolver ali, deslocar, na verdade, um trombo, e esse paciente pode fazer uma embolia pulmonar. Então, é muito importante. Ele pode fazer também uma trombose, tá? Desenvolve o... Na verdade, não desenvolve, mas desloca o trombo de um lugar. Ele pode se alojar em outro local, fazer uma trombose, ou então uma embolia pulmonar. Então, membros inferiores, é contraindicações relativas. Nós iremos analisar, se a gente vai pulsionar o membro inferior do nosso paciente ou não. E qual é o local ideal que a gente precisa escolher para fazer a nossa punção venosa? Seguinte, começamos primeiramente pela parte distal do membro superior. Então, a gente começa pela mão, tá? Ó, inclusive a minha mão é muito boa. Se vocês quiserem pulsionar, ó, fica à vontade. Olha essa veia aqui, gente, ó. Muito boa mesmo, né? Então, a mão, ela é muito vascularizada, e você começa pela mão. Aí você pode utilizar o antebraço, tá? A gente tem veias calibrosas aqui também. E aí você vai, por último, na fossa cubital, tá? Por quê? Porque a gente precisa evitar pulsionar em locais de articulação, porque o paciente, ele esquece, ele vai mexer o braço e vai perder a veia. Outra coisa muito importante também, é a gente pulsionar o nosso paciente na mão ou no membro não dominante, tá bom? Por quê? Se você, se ele escreve com a direita, faz as coisas com a mão direita, e você pulsiona esse membro, ele vai acabar perdendo, porque ele mexe muito esse membro. Então, você vai pulsionar normalmente no membro não dominante. E outra coisa também muito importante, paciente sequelado de AVC. Se o paciente, se ele tem hemiplegia, que é uma paralisia de um lado, você vai evitar pulsionar o paciente no membro que ele tem hemiplegia. Por quê, professor? Porque se ele perder o acesso venoso, ele não vai sentir. E aí vai causar flebite, vai fazer hematomas, tá? Então, evite pulsionar em membro que o paciente, ele não consegue mover, tá bom? Por sequelas de AVC. É lógico, gente, que se a gente não encontrar em nenhum lugar, ele precisa tomar antibiótico, ele precisa ser reidratado, hidratado, a gente pulsiona lá, mas é só em último caso, tá? Então, é muito importante a gente lembrar sobre isso. E a jugular? A jugular, quem pulsiona é o enfermeiro, né? O enfermeiro, ele é o profissional que é preparado e capacitado para pulsionar a veia jugular e a veia jugular externa, tá bom? Então, aí, pulsiona-se a jugular. Então, essas são as principais dúvidas que as pessoas têm. Outra dúvida também em relação ao bisel. E o bisel? Ele é pra baixo? Ele é pra cima? De que modo que eu vou utilizar o bisel na hora da pulsão? Gente, o bisel é essa partinha que parece que é cortada aqui da agulha, ó. Deixa eu pôr, tá vendo? Essa pontinha aqui, tá? Do gel. E o bisel, quando eu vou pulsionar, tá? Eu vou usar ele pra cima, tá? Bisel pra cima. Eu tô tentando pulsionar o meu paciente, eu não consigo pulsionar. Tentei duas vezes, não consegui. Tentei até a terceira e não consegui. Eu preciso parar imediatamente, tá? É recomendado pela Anvisa você tentar no máximo duas vezes. Na terceira vez, você já vai estar com o seu emocional abalado. Então, você vai chamar um colega pra poder tentar essa pulsão. Seu colega, ele pode tentar mais duas vezes. Se ele não conseguiu, a gente não vai ficar peneirando o nosso paciente. A gente vai fazer o quê? Vai pedir uma avaliação da equipe da cirurgia pra poder passar um catéter venoso central ou então, o enfermeiro que passa um catéter de pique passar um catéter de pique nesse paciente, tá? A gente não vai ficar furando esse paciente, né? Porque, o que que acontece? Quando você fica furando, tentando, você causa o estresse do paciente, causa dor. Se o paciente é hipertenso, a pressão dele começa a aumentar. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso, gente. Isso também é humanização. E pra evitar a perda desse catéter, o que que eu devo fazer? Você precisa salinizar esse catéter, tá? Você vai salinizar antes de fazer alguma medicação com 5ml. Após a fazer a medicação, você vai salinizar também com 5ml. Se esse paciente não tem medicação contínua, o ideal é você, a cada plantão, estar salinizando esse acesso pra não perder. É bastante importante isso. E a gente precisa ficar atento também aos sinais logísticos. Você precisa sempre estar olhando o acesso. Se ele tá apresentando vermelhidão, calor local, edema, tá? Isso é bastante importante. E a fixação também do acesso curativo, que fica em cima do acesso, também é importante, gente. O curativo, ele não pode ficar molhado. Então, no momento que o seu paciente vai tomar banho, você precisa cobrir com plástico o acesso venoso dele. Porque não pode molhar. Se molhar, você precisa trocar o curativo. E se esse paciente também, de repente, ele lava as partes íntimas e lava em cima do catéter, se não tá coberto, ele vai contaminar o acesso. Então, isso é de extremamente importante também a gente fazer a avaliação da fixação do acesso do nosso paciente. Se for filme transparente, a gente vai trocar a cada 7 dias. Se for esparadrapo, a gente vai trocar sempre que apresentar sujidade ou se você percebeu que o local está úmido. E os pacientes que vêm de outras instituições e que vêm do pré-hospitalar pro hospital, a gente troca o acesso ou não troca o acesso? Seguinte, os pacientes que vêm de outras instituições e que vêm do pré-hospitalar, é muito importante fazer a troca do acesso. Assim como a gente troca também, gente, o paciente que vem de outra instituição, a gente troca sondas, tá? Tudo que está invadindo o paciente, é necessário trocar. E o que fazer diante do paciente com o acesso venoso difícil? Primeira coisa que você vai fazer, você vai analisar, você já não vai chegar furando o teu paciente, tá? Analise primeiro, né? Faça ali um exame físico nele. Percebeu que ele é muito ruim de acesso? Você vai fazer o seguinte, você pode colocar compressas mornas sobre o braço, o membro que você vai posicionar, porque o calor vai fazer vasodilatação. Isso vai ajudar bastante também. O frio faz vasodilatação, o vaso fica pequenininho, e o calor faz ele dilatar, faz ele ficar maior. Então, faça compressa de água morna para o seu paciente. Mantenha ele calmo também, que o estado emocional é muito importante. Não demonstre insegurança. Vai funcionar? Chega com toda a segurança possível. Mesmo se você nunca funcionou, chega com cara de quem já funcionou uns 10 ali, sendo dono da situação. Mostre segurança total. E como eu sempre digo, jamais pergunte para o seu professor, no momento que você for introduzir, se está certo ou se está errado, perto do paciente, porque senão o paciente levanta, e sai correndo e vai embora. Tá bom? Pessoal, brincadeiras à parte, essas são as dicas aí, que eu quis trazer aí para você. Lembrando que eu vou deixar na descrição desse vídeo, o link do meu curso completo, de injetáveis. Gente, mais de 30 vídeos. E nesse curso, eu falo também sobre cálculo de medicação. Vou deixar aqui na descrição do vídeo, para você, esse curso que está top. Beleza? Grande abraço aí para você, do enfermeiro Fabiano, e até o próximo vídeo.